Oi, olá olá, gente, ele faz correio a partir de 10 peças, ônibus de excursão também, tá aqui o contato. Tem umas coisas fofas que eu vou mostrar pra vocês, fica bem em frente, o New Bancas, a primeira porta do New Bancas, ali é o Valtier. Grudou ali o Valtier com o New Bancas, a primeira porta fica em frente, aí vai ter body, shortinho, saia. Gente, olha, que fofura, fofura, short saia, quanto que é esse? 20 reais. 20 reais o short saia, o PMG que vai vestir até 1,40 aí, 2, bem vestido. Tá, e esse aqui também é short saia, né, esse de rei? Sim, também. Aí tá quanto ele? Esse tá 20 reais também. Olha, gente, 20, então todos são 20. Aí vai ter as cores. Caralho! Surtimento, hein? Olha esse aqui. Cordinhos. Cordinhos, que legal. Olha, gente, o shortinho aqui embaixo. Troca pra mim! Eu acho que vai até 1,44, hein? Gente, 1,42, bem vestido 1,44. Aí vai ter os body também? Body. O Rex 20 reais, vai ter 25. 20 reais, e vai ter trateado, verde, preto. Temos no estampado também. Ah, tem o verde. Esse estampado aqui é uma outra malha. Esse mesmo body sai a 25. Esse aqui é 25. E o paetê? O paetê é só preto? No momento, sim. Olha, que lindo, que chique. Dá pra usar com uma calça jeans, um short jeans, um alegre, um saltão, um tênis, moda tambor. Olha que legal, gente. As short saia cor de rosa, que fofura. As brim de água, que fica muito alta esse ano. Você tá todo dia aqui? Segunda sábado. De que horas? Das 2h às 7h. Segunda sábado, das 2h às 7h. Ele tá aqui. O short saia ré, tá 18 reais. Ah, 18? Tá, então o short saia, tipo esse de cirrê, né? Só que em bengaline, gente. Aí ele vai estar 18 reais. O de cirrê está 20, certo? E esse de bengaline de 18, vai ter todas essas cores também? Eu tenho mais cores. Hoje eu tô... Não preciso repor, mas eu tenho mais cores. Tem mais cores, gente. Você tem Instagram também? Tenho. Olha, gente, ele tem Instagram também, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Entrem também no meu Instagram, me sigam lá. Eu tô fazendo muitas feirinhas de rua. Dicas muito legais, chamada para os meus vídeos no Instagram. E o short saia aqui de todas as cores, preto, jeans. Ah, que legal. E os mores que estão maravilhosos. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.